No próximo dia 4 de março, o Acordo de Escaçu, que fala sobre acesso à informação, participação e acesso à justiça em temas ambientais, cumpre um ano de adoção. E por que esse acordo é tão importante? Porque ele prevê mecanismos para que a população participe das decisões ambientais. Como, por exemplo, agora no caso da barragem da Vale Imbramadinho, ele poderia trazer instrumentos para uma maior participação da população na elaboração do plano de emergência, por exemplo. E o que a gente precisa para fazer esse acordo valer aqui no Brasil? A gente precisa que as tramitações finais de assinatura do acordo sejam terminadas e ele passe para o Congresso com uma ratificação. Mas a gente não precisa esperar essa ratificação para realmente começar a olhar o que o acordo já poderia ser implementado no Brasil e quais seriam os caminhos para uma democracia ambiental.